Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao canal e hoje quero ver esse peito, cara, hipertrofiando e ficando top! Top daquele jeito que você vai falar. Douglas, sem peso deu pra ficar no shape. Sim, sem peso nenhum. Pra quem não me conhece, sou o Douglas FWM, seja muito bem-vindo ao canal. Bora lá, a gente vai iniciar em flexão, beleza? Ela é bem simples, tô usando duas rodas pra aumentar somente a plataforma, mas se tiver puff, cadeira, pode usar também. Aqui, ó, a gente vai descer, abrir o peitoral lá embaixo, ó. Dois, três, bem fácil, ó. Quatro, cinco. Se tiver muito ruim pra vocês, pega a cadeira, fecha um pouco mais, ou puff, seja o que for. Não importa qual equipamento você tá usando, pode ser bola, seja qualquer coisa que ajude a dar uma plataforma. Não sei, ajude a colocar um volume pra você estender o músculo, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Sempre contraindo. E dez. Faz o músculo trabalhar durante a execução. É um movimento bem simples, bem fácil, que você vai conseguir treinar em casa, no parque, em qualquer lugar, família. Se bateu dúvida, já comenta aí embaixo, ou vai lá no grupo de flexão. Sim, tá rolando um desafio de 30 dias. Essa é a última semana do desafio, eu sei. Esse treino aqui é pra você fechar a semana com chave de ouro e um peito bonito, trincado e gigante. Segundo movimento, flexão com a mão fechada. Pra que que vai servir? Pra hipertrofiar mais ainda o seu peitoral. Sim, pode deixar ele volumoso. Primeiro ele trabalhou toda essa conjunção. Agora a gente vai trabalhar esse quadrado aqui, ó. Essa caixa. Como eu vou fazer? Fechar a mão. Descer, ó. Um. Contrair em cima. Dois. Três. Sempre contraindo, ó. Quatro. Cinco. Fácil, né? Seis. Sete. Impulsiona. Oito. Tenta afundar o chão lá, ó. Dez. Empurra quanto de chão? Nove. O peitoral vai fritar. Vai. Mais um. Dez. O segredo principal na hora que você descer, segura. Mas na hora de subir, cara, tenta afundar o chão. Tenta esmagar o chão. Destruir. Você vai sentir seu peitoral. Pum. Rasgando. Trabalhando sozinho. Fazendo aquela... Mano, não tem nem explicação. Vai ficar insano. Insano. Se você ainda não é inscrito também no canal, aproveita, né? Já se inscreve. Fortalece. Seja muito bem-vindo à família. Porque vocês que fazem o canal crescer mais e mais, família. Último movimento. E super importante. Todos são importantes. Mas esse aqui é o que vai desenhar o meio do peitoral. Douglas, mas esse movimento já é repetitivo. A gente já fez um outro. Não importa. O importante é que a gente vai desenvolver o peitoral. E para mim, esse movimento tem que estar no último desafio para deixar tudo bonito do jeito que você desejou. E treinando em casa, sem equipamento nenhum. Flexão diamante. Unimos as mãos. Que nem se tivesse uma pirâmide, unindo uns dedos aqui, esses dedos. Vai lá. Desce. Um. Dois. Três. Sempre em cima contraindo. Quatro. Cinco. Vamos lá. Seis. 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 Oito. Nove. E mais uma. Dez. Contraio em cima. Um, dois. E finaliza. Posso fazer esse movimento com o joelho no chão? Com certeza pode. Posso fazer em uma plataforma? Pode. O importante é você fazer. Mas quantos eu tenho que fazer, Douglas? Somente quem for lá no grupo, eu vou expor do treino. Para você poder fazer em casa. Tirar dúvidas que você tiver sobre os treinos. Ou seja, eu vou responder tudo lá no grupo. Ah, mas responde aí no vídeo. Quando eu fizer o próximo eu respondo. Mas somente para quem estiver perguntando lá no grupo. Beleza? O link vai estar aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Vem comigo, com toda a galera FWM. Para o desafio de 30 dias. Fichar a semaninha com chave de ouro. Com 5 dias treinando. Pesado. E deixar o petróleo como? Bonito, né? Bonito. Grande. E olha só isso, galera. Sem peso nenhum. Já compartilha. Deixa aquele like. Até o próximo vídeo. E... Estoura!